De onde vem, 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 la 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 Uau, quanto livro! Fala baixinho, Kika, nós estamos em uma biblioteca Tá bom, olha que livro legal, mãe! É lindo, Kika! De onde vem o livro? Tá pra te ler, ué! Hum, ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Nossa, quem é você? Meu nome é Flávio de Souza e sou escritor. E a história dos livros começa com os sábios chineses. Lá pelo ano de 1040, eles já faziam livros de magia. As letrinhas que a gente chama de tipos eram feitas de argila. Os chineses molhavam os tipos com tinta e usavam como carimbo. Depois os lavavam para serem usados novamente. Em 1438, um alemão chamado Gutenberg inventou os tipos de metal. Ele juntava os tipos em palavras, frases, parágrafos e páginas. Aí molhava esse carimbo com tinta e apertava no papel branco. Estava nascendo o que a gente chama de imprensa. Em 1714, a máquina de escrever foi inventada na Inglaterra. As gráficas se espalharam pelo planeta e o livro começou a virar uma mania mundial. Hoje, milhares de escritores como eu transformam suas ideias em livros. E de onde vem a ideia? Ah, esse é outro capítulo. Olha, eu não sei bem de onde vem a ideia, mas eu acho que vem de um lugar da cabeça onde se misturam todas as histórias que você ouviu, assistiu ou leu. E de onde vem os desenhos? Primeiro, o escritor, que sou eu, escreve. Aí o ilustrador, primeiro eu lê e aí ele tem umas ideias, assim, a partir das inscrições dos personagens, ele pensa como que o personagem vai ser, faz uns esboços, os primeiros desenhos e depois passa para o computador. Aí, geralmente, antes de passar para o computador, ele conversa com o escritor para ver se está tudo certo, se tem alguma coisa que ele imaginou errado. E o legal é que, às vezes, o ilustrador, a pessoa que desenha, ele não só ilustra o que está escrito, mas ele põe coisas a mais. Que isso é que é legal. O próximo capítulo é a diagramação. Diagramação é o nome do processo de montagem do livro. No computador, o texto escrito se junta aos desenhos ou fotos. O diagramador escolhe o tipo de letra e o tamanho. Escolhe o lugar ideal para colocar as ilustrações e deixa o livro bem bonito. O próximo capítulo é o fotolito. Um filme onde toda a diagramação do livro que está no computador é fotografada. O fotolito é transportado para uma chapa de alumínio. E está pronta a matriz. Matriz? Matriz é o molde que serve para fazer a impressão dos livros na gráfica. Depois de impressos, os cadernos são costurados e a capa é colada. Último capítulo, Kika. Os livros estão prontos para serem distribuídos e vendidos nas livrarias. E lidos por um montão de gente. Nas casas, escolas e bibliotecas. E a nossa história acaba assim, com um lindo espinho. Uau! E aí, Kika, gostou do livro? Amei! Que livro legal que o escritor criou e o ilustrador desenhou. E o diagramador diagramou. E que virou um fotolito. Que gerou uma matriz. Que foi o molde para fazer um montão de livros. Que foram costurados e colados. E depois chegaram até aqui. E como todo mundo diz, que final feliz! Nossa, Kika, de onde vem tanta cultura na literatura? Se eu contar, você não vai acreditar! Um tchauzinho bem escrito. E até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! E aí E aí E aí E aí